Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robócio Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês o top 5 melhores armas da oficina E eu vou separar por armas que dão pra ruxar, armas de médio alcance e arma sniper, tá? No caso, então eu vou estar separando pra vocês Eu vou estar passando pra vocês as armas que, na minha opinião, tá? Aguenta enfrentar o meta Nem todas que tá na lista aguentam, mas eu vou estar mencionando pra vocês As armas que aguentam bater de frente com o meta e as armas que não aguentam, certo? Lembrando pessoal, é um top 5 da oficina Porque sempre que eu posto esse tipo de vídeo Douglas, por que a Shifang não tá aqui? Douglas, por que a Aramis não tá aqui Douglas? É porque é só armas da oficina Sem mais enrolação, simbora de tópico Em quinto lugar do nosso top 5 melhores armas da oficina No quesito pra rux Em quinto lugar, fica com ela Glory, Corona e Halo Sim, estão na oficina, são tier 3 Essas armas tem um efeito de lockdown, certo? Causam muito dano, claro Que precisa estar upada O único problema é que ela atira enquanto carrega Então você não pode segurar o dedo E dependendo do robô também Não vai, no caso, não vai funcionar, certo? Você tem que usar em robôs que aguentam ruxar E também, que no caso, que tenha mais de uma No caso, entrada de arma pesada ou média Dependendo do robô, tá? Como aqui eu tô usando no Angler Ou você pode usar no seu Lynx Você pode usar no seu Orochi, né? A Glory Havana de Corona Não é a melhor opção Mas dá pra usar Douglas, aguenta bater no meta? Não, tá? Essas armas não aguentam bater no meta Mas é uma excelente arma Pra quem tá começando no jogo, né? Às vezes quer colocar uma arma pra deitar Usar os robôs iniciantes, né? Dependendo da situação Mas na Liga Campeão É, fica complicado de usar ela, certo? Douglas, e seu upar pra MK3? Vai passar dificuldade Mas pode ser que deite algum meta Mas, no geral, é muito investimento Pra pouco retorno Em quarto lugar Do nosso top 5 armas meta Pra Rush Ficou elas A Puncher e a Shredder Sim, essas armas são de 500 metros Porém, elas só funcionam a queima-roupa Se você atirar de longe O tiro espalha Inclusive, mesma coisa com a top 5 Que foi a Glory Atirou de longe O tiro espalha O ponto negativo dessa arma É porque ela dá muito tiro fantasma Como assim? Você atira Carrega o pente no inimigo E parece que o tiro Atravessa o inimigo E não faz dano Já aconteceu várias vezes A Puncher, né? A Shredder É a mesma coisa Não sei se é um bug Que tá acontecendo com elas Já faz até um bom tempo, né? Eu vejo também algumas pessoas Reclamando disso Mas Quando ela tá fazendo dano Ela é boa, tá? Outra coisa Dependendo do robô Que você for usar Elas Você vai ter que colar no inimigo Ela vai fazer mais dano Se você realmente colar no inimigo A queima-roupa mesmo Dependendo da distância O que? Uns 200 metros Já não vai fazer tanto dano assim Certo? Então São armas arriscadas de usar Porque Colando no inimigo Dependendo do inimigo Você vai Devala Douglas Essas armas tem força Pra bater no meta? Não Em terceiro lugar Do nosso top 5 Melhores armas De Rush Da oficina Fica com elas Glace Cryo E Rímel Certo? Bom São armas criogênica É um pouco antiga Certo? Elas causam o efeito Freeze Alcance 300 metros E O tempo de recarga Dela É um grande Problema Então Basicamente É uma arma Pra você Atirar e correr Você chega Dispara E corre Dependendo se você Estiver usando Num robô Que dê pra Usabilidade Pra poder Ganhar tempo Pra poder Recarregar as armas É uma excelente ideia Tipo no No Skyrim mesmo Tá? Ou se não Se você usar em outro robô Dependendo da situação Também vai ser Excelente Scorpion Também Você Descarrega Depois Esfaz É uma excelente Ideia No geral São armas Boas Mas No caso Tem robôs Específicos Pra essas armas Ficarem boas Dependendo do robô Dependendo do robô Que você colocar Não vai prestar Certo? Doulas Essas armas Aguentam Bater no meta? Dependendo da situação Sim Tá? Dependendo da situação Sim Porque Uma coisa Que você vai ter que fazer É acertar os tiros É uma coisa Muito difícil De fazer Com elas E precisa Também Tá? Upadinha Tá? Mas no geral Fica legal Em segundo lugar Do nosso top 5 Melhores armas De rush Da oficina Fica com elas Devastator Havok Scarter Sim As armas De som Essas armas Causam O dano cinza É aquele dano Que o seu inimigo Não vai conseguir Recuperar Certo? Bom O dano dela É excelente O maior problema Dela É o Tempo de recarga É muito tempo 16 segundos Pra completar O pente Certo? E ela recarrega Enquanto atira Então Vai ser uma arma Que você não pode Segurar o dedo Pra ficar atirando Se não Você vai se lascar Então Você tem que saber jogar E também Ela é bem fácil De errar os tiros Então Dependendo da situação Também Caso você for ruim De mira Essa arma Que não vai ser Muito boa Pra você Certo? Robôs específicos Lynx Orochi Scorpion Skyros Havana Robôs Que Você consegue Disparar E ganhar tempo Enquanto recarrega A habilidade Certo? Mesma coisa Da Glace Na família Da Glace Que tava Na posição Anterior Desse tópico Mas no geral São armas Excelentes Aguenta Batendo meta? Sim Aguenta Batendo meta Se você não Errar os tiros Daí aguenta E em primeiríssimo Lugar Do nosso Top 5 Melhores Ermas De ruxa Da oficina Fica com elas Cuddle Hammer E mace Sim A shotgun De explosão Essa aqui Eu não tenho Nem o que falar São armas Pra você Ruxar E pra cima Você Vai fazer Muito dano Com elas Tempo de recarga Excelente Então o tempo De recarga Delas São 5 segundos Você consegue Trocar bala Tranquilamente Com os metas Certo E você consegue Deitar os metas Com essas armas Então Ela consegue Deitar a meta Sim Consegue A gente acabou De deitar Um outro acote Aqui com o tiro E são armas Também que estão Na oficina Já faz um tempo Sem perigo De rebalanceamento Então são armas Que você pode Upar Tranquilamente Ela vai fazer O trabalho dela E você não vai Se preocupar Com Nerf No caso Você tem que usar Em robôs Que você Consiga Chegar bem próximo Do inimigo Porque quanto mais perto Melhor No caso Mais dano Vai causar E ela Causa o efeito De explosão O efeito da arma Atravessa pontos De defesa Isso é bem legal Também Certo E dependendo Do robô Que você esteja usando Se tiver todas As armas iguais Tipo Um lynx Que tem duas Hammer Ou se não Um angler Que tem três Cuddle Você pode Colocar a habilidade Atirador De elite Onde ela Aumenta O agrupamento De disparo Quer dizer Que você vai Conseguir fazer Mais dano Em uma distância Maior Tipo 200 250 metros Coisa que Ela espalharia Tudo Ela vai Espalhar Menos Causando mais Dano Aos inimigos Mandando eles Para a vala No geral É arma Perfeita Para você Que não Gasta No jogo É a melhor Da oficina Para rush Atualmente Agora vamos Passar Para o Top 5 Melhores Armas De médio Alcance Da oficina Certo Bom Em quinto Lugar Fica com Elas Hell Skad Snair São armas Com efeito Freeze De 600 metros Porém O maior Problema Delas É o Tempo De recarga 18 segundos É muita Coisa A gente Com armas Do meta Que o Tempo De recarga Chega Até 3 Segundos Você Colocar Uma arma Que o Tempo De recarga É 18 Segundos Você Vai Estar Em total Desvantagem Douglas Dá para Usar Bom Para usar Dá Mas Igual Nessa partida Aqui Só tem Raptor Do outro Lado A gente Não vai Conseguir Nem Arranhar Os Raptor Então No geral Consegue Bater No meta Não Não consegue Bater No meta E Douglas Mas Eu Matei Um Raptor Usando Elas Fato Isolado No X1 É impossível Matar Um Raptor No caso Com essas Ermas No X1 Então No geral Liga Baixa Até que Dá para Usar Mas Quando Você Chegar Na Mestre Você Já Vai Começar A Ter Dificuldade De Jogar Com Ela Certo Na Campeão Então Nem Sonho Em Quarto Lugar Do nosso Top 5 Melhores Ermas De Médio Alcance Da Oficina Fica Com Ela Esmuta Rasdur E Cramola Certo Dependendo Da Situação Você Vai Conseguir Ter Um Desempenho Legal Com Essas Ermas Vai Depender Também Do Mapa Tá Ultimamente A Gente Só Tá Pegando Mapa De Rush A Gente Não Tá Caindo Em Mapa Mais Aberto Então Mapa Fechado Dá Para Jogar Dá Mais Fazer Nada Igual Aqui Na Gameplay Todas As Armas Estão MK2 Mas A Gente Não Tá Conseguindo Nem Arranhar Os Inimigos Certo Aqui Você Consegue Enfrentar Um Meta Olha Depende Da Situação Porque Se Você Tomar Um Rochadão Na Cara Igual Tá Acontecendo Aqui Na Gameplay Não Ela Não Vai Conseguir Fazer Nada Se Você Conseguir Manter Distância Dos Inimigos Acima De 200 Meta Porque Se Você Aproximar Muito Ela Deixa De Fazer A Curva Então Você Consegue Sim Bater No Meta Mas No Geral No Caso A Maioria Dos Casos Vamos Colocar Assim A Maioria Dos Casos Você Não Vai Conseguir Fazer Nada Usando Ela Contra Os Metas Certo Mas No Geral Dá Para Jogar Dependendo Da Situação Dependendo Do Mapa E Também O Tempo De Recarga Dela É Altíssimo Então Vai Depender Também Da Sua Paciência Bom Em Terceiro Lugar Do Nosso Top 5 Melhores Armas Da Oficina De Médio Alcance Fica Com Elas Incinerator Scorch E Scald São As Armas De Explosão Certo Elas Tem Um Tempo De Recarga Elevado Mas Não Igual As Anteriores De De 18 Segundos De Recarga Dela É 12 Segundos Para Poder Carregar O Pente Completo Mas Ela Carrega Enquanto Atira Certo O Bom Delas É Que A Explosão Que Ela Causa Quebra Pontos De Defesa Então Traduzindo Você Consegue Causar Muitas Explosões Porque O Foco Dessa Arma Ela Não Vai Dar Dano Mas Sim Vai Dar Muita Explosão E Isso É O Melhor Dessa Arma A Quantidade De Explosão Que Você Consegue Causar No Inimigo Quebrando Os Raptors Sim Então Ela Aguenta Batendo Meta Dependendo Da Situação Sim Igual Já Tem Vídeo Aqui No Canal Batendo Nos Raptors Com Já Descarregou Metade Do Pente Da Só Vai Sobrar Metade Para Você Atirar No Inimigo Então Aqui Eu Sugiro Você Usar Essas Erbas Por Exemplo No Typhon No Erebus Fazer Um Erebus Que Tem Habilidade Para Travar O Inimigo Dependendo Se Você Tiver Um Cerberos Robôs Que Consegue Travar Ou Se Não Usar Simplesmente O Modulativo De Lockdown É Uma Top 5 Ermas Média Melhores Ermas Da Oficina Fica Com Elas Pulsar E Magnetor Sim As Duas Ermas Que Causam Efeito De Lockdown É Uma Excelente Erma Da Oficina Aguenta Bater Nos Meta Já Vou Deixar Bem Claro Que Sim Tá Aguenta Bater Nos Meta Ela Tem 600 Metros E Causa Um Efeito De Lockdown Então Você Consegue Bater Nos Meta Ela Tem Força Para Isso E Consegue Usar Estratégias Tipo Parando Com Lockdown O Avanço Inimigo Deixando O inimigo Exposto Para Que Seu Time Mande Ele Jogar No Vasco Certo Então É Uma Excelente Opção Também Tempo De Recarga 5 Segundos É Pouquíssimo Tempo Se A gente Comparar Com Outras Ermas Dessa Lista São Ótimas Ermas Para Você Que Quer Chegar Na Liga Campeão Certo Para Você Que Não Gasta No Jogo E Quer Montar Uma Build De Médio Alcance Essa Arma Você Precisa Dela No Seu Hangar E Em Primeiríssimo Lugar Do Nosso Top 5 Melhores Armas De Médio Alcance Da Oficina Fica Com Elas As Armas De Radiação Sim Se Você Quer Fazer Muito Dano A 600 Metro Essa É Arma Tempo De Recarga 3 Segundos Praticamente O Tempo De Recarga E Nada É A Mesma Coisa Ela Causa Um Excelente Dano Certo No Caso Ela Tem Três Tiros O Primeiro A Primeira Rajada De Tiro Causa Uma Porcentagem De Dano Um Número De Dano O Segundo Tiro Vai Causar Mais Dano Do Que O Primeiro E O Terceiro Tiro É O Auge Onde Que Aquele Tiro Que Vai Arrebentar O Inimigo No Meio Essa Erma Que Vale Muito A Pena Certo Dependendo Do Robô Ela Fica Muito Top Tipo Aqui No Nosso Raven Fica Muito Top Mesmo Mas Essas Ermas Ficam Top Em Ermas Um Fafnir Usando Essas Ermas Então No Geral Muitos Robôs Da Oficina Ou Não Da Oficina Ficam Top Usando Essas Ermas Um Crises Usando Decai Fica Muito Top Um Seraph Usando Decai Fica Muito Top Então Essa Erma Você Vai Querer Ela Para Subir Na Campeão Douglas Aguenta Batendo Meta Sem Dúvida Aguenta Batendo Meta E Aquilo Tendo Várias Opções Como As Ermas De Radiação Pulsar E Magneter As Ermas De Explosão Para Que Você Vai Fazer E Upar Uma Arma Que Demora 18 Segundos Para Poder No Caso Recarregar Douglas Mas E Se Eu Quiser Jogar Com Elas Você Pode Até Jogar Mas Em Ligas Alta Você Vai Ficar Na Desvantagem Certo Então Você Pode Escolher Ficar Na Vantagem Ou Na Desvantagem Agora Vamos Passar Para As Últimas Ermas Da Oficina Do Nosso Tópico Que É No Quesito Camper Ou Sniper Porém Aqui Eu Vou Passar Para Vocês Só Duas Opções Certo Que No Caso Em Segundo Lugar É A Prisma Porém Ela Tem Um Excelente Dano Um Tempo De Recarga Legal Ela Recarrega Enquanto Atira O Maior Defeito Dela É Na Potência Da Distância Como Assim Douglas Quanto Mais Longe Você Tiver Do Inimigo Mais Dano Vai Fazer Então Se Ele Tiver Muito Próximo Vai Fazer Pouquíssimo Dano Então Dependendo Do Mapa Que Você Cair Tipo Death City Ou Se Não Marco Zero Se Você Cair No Shenzhen Tipo Aqui Então Você Vai Ficar Em Total Desvantagem No Caso Mas Só Tem Poucas Opções De Sniper E Camper Da Oficina E Ela Ficou Em Segundo Lugar Douglas Vale A pena Aguenta Batendo Meta Depende Do Mapa Aqui Eu Vou Falar Que Depende Do Mapa Se Você Tiver Ela Zupada E Cai No Mapa Bem Aberto Se Você Se Posicionar No Fundo Do Mapa Você Consegue Limpar Geral Mas Mapa Pequeno No No Geral Em Mapa Pequeno Vai Ser Complicado Jogar Com Elas E Em Primeiríssimo Lugar Do Nosso Top 5 Que Aqui Não É 5 Melhores Ermas Da Oficina No Quesito Sniper Fica Com Elas Gauss Weber E Volt Sim É A Melhor Opção Para Você Que Quer Jogar De Longe Antigamente O Pessoal Tinha Um Pouco De Preconceito Sobre Essas Ermas Mas Hoje Ainda Bem Que A Gente Conseguiu Mostrar A Potência Delas Que Elas Realmente Fazem Muito Dano E O Bom Dessas Ermas Ela Atravessa Pontos De Defesa Então Ela Consegue Quebrar O Sistema De Defesa Do Inimigo Então Contra Tanque Ela Vai Ser Muito Top Certo O Tempo De Recarga Dela São 8 Segundos Porém Se Você Colocar Uma Cair Para 5 Segundos Então Vai Ser Uma Arma De Sniper Com Tempo De Recarga Bem Curto Porque 5 Segundos É Muito Pouco Para Ser Um Sniper Então Você Vai Ter Toda Hora Pente Na Agulha Para Você Mandar Bala Para Os Seus Inimigos Mandando Eles Jogar No Vasco E Também Com Essa Arma Não Tem Aquele Problema De Distância Qualquer Distância Vai Causar Muito Dano E Mandar Eles Para Vala No MK2 Level 4 Ela Já Começa A Dar Um Dano Legal Porém O Segredo É Você Colocar Coisas Para Poder Aumentar O Dano Tipo Colocar Dois Nuclear Para Poder Carregar Mais Rápido Você Colocar Um Drone Que Aumenta O Dano Você Colocar Tipo No Typhoon A Pilota River Chase Para Poder Aumentar O Dano Ou Se Não Fazer Ele Com Drone Tipo Dar O Toque Para Poder Aumentar O Dano Ou Se Não Com De Qualquer Forma Que Você Conseguir Aumentar O Dano Delas Vai Ser Excelente Tipo Crises Que Tem O Seu Bônus De Danos O Bagliore Agora Que Tem Um Bônus De Dano Gigante Então No Geral Ela É Muito Top Pessoal Deixa Aqui Nos Comentários O Que Vocês Acharam Do Nosso Tópico Consegui Tirar Dúvidas De Vocês Das Melhores Da Oficina Douras E Os Melhores Robôs Da Oficina Bom É Eu Já Trouxe O Víde Não Chegou Novos Robôs Recentemente Então Eu Mantenho O Que Eu Falei No Víde Passado Certo Os Melhores Da Oficina E Também Eu Eu Esqueci De Mencionar A Gauss Weber E Volt Aguenta Batendo Meta Também Tá Dependendo Do Robô Mata Até O Meta Com Hit Kill Realmente Essas Armas São Muito Boas Bom Pessoal Vou Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo Ou A Próxima Live E Falou